No estado de São Paulo a situação também não é das melhores, mais de metade dos professores da rede pública estadual são contratados temporariamente, são os chamados professores categoria O. Para falar sobre essa precarização em São Paulo e também no Brasil, a gente conversa agora com a deputada estadual do PT de São Paulo, professora Bebel, que também é a segunda presidenta da APOSP, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. Boa noite, Bebel. Boa noite, Jô. Boa noite a todos e todas que nos assistem através do seu jornal. Importante matéria, uma matéria que acredito que nós, Sindicato dos Professores, acho que com muita frequência temos feito essa denúncia, que é exatamente a denúncia da ausência de concursos públicos. Não basta constatar, a sociedade deve conosco também entender todas essas entidades, para além da constatação, também apontar que o concurso público é a única forma que nós temos para garantir uma valorização profissional e ao mesmo tempo a qualidade de ensino. Eu sou relatora das diretrizes nacionais de carreira do magistério, lá em 2009. E essa carreira do magistério, naquele momento, a gente já apontava que a qualidade de ensino, ela só avançará quando o professor tiver, for concursado e tiver fixado o seu local de trabalho. Se a gente não tiver isso, o que vai acontecer é uma alta rotatividade nos locais de trabalho, perde o professor, perde o aluno, para além da perda de direitos que a categoria tem. No estado de São Paulo, precisamente, posso dizer com clareza que no final desse ano, nós sofremos com, exatamente, com o contrato temporário, que foi do categoria O, chamado categoria O, que é uma sopa de letrinhas, tem O, tem L, tem P, né? O O é aquele que é contratado por um ano, já foi, né? E tem, na verdade, um período de 40 dias e depois ele pode voltar. Já foi de 200 dias, ou seja, tinha que ficar um ano fora para depois voltar. Foi a luta da POS, que na rua, né? Que fez com que mudasse e reduzisse para 40. Mas, digo também, foi a luta da POS, em 2013, que garantiu que um concurso público de 20 mil pulasse para 59 mil, né? Nós conseguimos para o concurso de 59 mil. Lamentavelmente, nesse momento, o governo do estado de São Paulo fez um concurso, no universo de 100 mil temporários, né? Fez um concurso só para 15 mil. E a gente vai fazer uma luta, tanto que no dia de amanhã, dia 26, né? Nós vamos ter uma grande assembleia, aliás, nós vamos estar com índice de paralelização de 70% em todo o estado de São Paulo, exatamente para exigir o quê? Acabar com o contrato temporário, até que tenha concurso. Uma forma justa de contratação, né? Que estenda o concurso para os 100 mil temporários que estão na rede. Hoje, né? Nós temos mais temporários, professores temporários, do que professores repetidos. O que garante a qualidade do ensino é exatamente o vínculo, né? Que se cria entre o aluno e o professor. E a valorização profissional também. Não basta querer exigir que o professor, né? Ele cumpra todas as regras que nos são dadas, mas também não ter uma opção profissional que passa por carreira, passa por ter reajuste salarial. Para se ter uma ideia, tem professores categoria O com um tratado que até o presente momento está com zero no seu limite. E isso é inaceitável no estado mais rico da nação. Bebel, por que aumentou essa quantidade de temporários? Qual é o motivo? A ausência de concurso público, né? E também a lógica do estado que aposta no temporário para exatamente ter um controle. Porque eles falam que o professor é efetivo, tem muitos direitos, acabam que, enfim, não dá para impor determinadas ações que eles tentam fazer com os temporários. Então, dessa forma, não tem oferecido concurso público. O último concurso público foi em 2013, né? E o ano passado teve um concurso público, somente para 15 mil professores. Passaram nesse concurso 174 mil pessoas, né? E tem 100 mil temporários. Então, é só fazer um cronograma e efetivar. O que é possível? A cada ano tem vagas potenciais. São vagas potenciais. São aquelas que o cargo, né? Possibilita que seja declarado vago e seja oferecido para quem é concursado. Ora, se já tem um contingente de professores que foram aprovados, né? A nossa luta é para que seja preenchida aí as vagas, né? Com esses 100 mil professores que estão contratados de forma precária. Bebel, amanhã tem Assembleia dos Professores, né? E vocês vão lutar contra uma novidade do governador Tarcísio de Freitas, que é a adoção de inteligência artificial para elaborar o conteúdo das aulas. Para o bolsonarismo, o professor virou uma peça auxiliar na educação? Lamentavelmente, né? A tecnologia de informação e comunicação está sendo muito mal usada aqui no estado de São Paulo, no Brasil, né? Como uma forma de tentar substituir os profissionais da educação. O governador disse que não vai substituir, mas a gente já sentiu isso na videoaula, né? Que foi uma etapa da prova, né? Que, de verdade, acabou sendo aplicada. E a gente viu incongruências. Por exemplo, o professor de matemática, ele falou de trigonometria, não falou que era professor de matemática. Foi provado que não falou que era professor de matemática. Essa é a influência da inteligência artificial, né? Quer dizer, só pode ir na linha do que está preparado para responder. Respondeu diferente, está reprovado. E a POS, ela entrou com a ação judicial. Antes, prova, e depois a prova, está passando aí, né? Toda a problema dos professores, ou as respostas que se davam, do porquê que eles tinham sido reprovados. E a gente, pela nossa ação, nós conseguimos convencer o juiz, deu uma liminar, suspendendo a videoaula. Contudo, o governo se comprometeu a mexer no edital, a permitir que os professores fizessem a prova, a prova da videoaula, para que, na verdade, pudesse, acho que é da inteligência artificial, as novas provas. Mas persistiram as incongruências, né? E a resposta dada, as respostas dadas, né? Para o que foi reprovado, né? Se eu mostrar, eu tenho... Aí, são absurdos, né? Que é dado. A inteligência artificial, no nosso entendimento, pode ser usada como meio, mas não como um fim, né? E acreditamos que nós vamos fazer essa luta não contra a analogia de informação, comunicação, ou a artificial, que por si só já denuncia. Ela é artificial. A inteligência mesmo é... né? Que tem o professor e que garante que o professor tenha autonomia e que ele tenha relação e interação também com os estudantes, né? Professora... A inteligência artificial não vai fazer isso. Professora, a gente agradece a participação. Professora, a gente agradece a participação e esperamos a senhora na próxima. Obrigado. Eu que agradeço, senhor Gil. Muito obrigado. Até mais. Obrigado.